Ha! O Vivricard tá bem aqui! Que bom que a gente tem isso! Maravilha! A cena que vocês verão a seguir será do momento em que Luffy vai chegar na ilha de Amazon Lily e a propósito, ela já está dublada. Dito isso, fiquem com a cena! Enquanto isso, Monk de Luffy, que foi jogado para o céu por Bartolomeu Kuma do arquipélago Sabão de... Pra onde você mandou todos os meus companheiros? Zoro! Nami! Usubi! Sandi! Tchubi! Robin! Franky! Brooky! Cadê todo mundo? Fala! E eu vou ficar voando assim até quando? Eu nunca vou perdoar aquele Shichibukai com cara de urso! Então, será que na real foram todos mandados voando pelos ares assim também? Sei lá se é verdade ou mentira, mas dizem que qualquer um que for repelido por aqueles coxins fica voando no céu durante três dias e noites! Será que o cara do machado tava falando a verdade? Se eu cair no mar, já era pra mim! Ele continuou voando pelo céu E é então... Aquela pausa rápida pra lembrar você de deixar aquele likezão e se inscrever no canal Eu tô vivo! Pois é, mesmo que eu não fosse de borracha, eu acho que eu teria sobrevivido Espero que todo mundo esteja bem, que nem eu Aliás, que marca é essa que parece uma pegada de urso, hein? Mas enfim, tenho que voltar Aliás, que lugar é esse? Curiosidades da cena Logo depois que Luffy e seus companheiros foram atacados por Bartolomeu Kuma um mistério foi adicionado para onde o Shichibukai havia mandado todos eles O primeiro Mugiwara que teve seu destino revelado foi o capitão Monk de Luffy que acabou parando na ilha de Amazon Lili Uma curiosidade interessante nessa cena em que Luffy ainda está no ar é que podemos ver que ele fala o nome de cada um dos Mugiwaras na ordem em que ele os convidou para entrar para o seu bando Primeiro ele chama por Zoro depois por Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Frank e Brook Uma outra curiosidade aqui é que muita gente ainda confunde e acha que Nami entrou para o bando antes de Usopp e Sanji Porém, Nami só foi se tornar uma Mugiwara oficialmente depois que ela se desvinculou de Arlong Contudo, antes mesmo disso acontecer Luffy já considerava que ela fazia parte do seu bando E por último, mais um ponto legal nessa cena é que podemos ver que quando Kuma manda alguém de uma ilha para outro usando os poderes de sua Akuma no Mi essa pessoa acaba sendo envolvida por uma espécie de pata de urso em forma de energia que acaba até mesmo protegendo o corpo do seu envolvido fazendo basicamente a função de um escudo Tanto é que podemos ver Luffy se batendo com o topo de uma montanha e acaba se partindo Porém, o corpo de Luffy não é atingido E com isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Por enquanto isso é tudo Eu fico por aqui Um abraço E fica com Deus